Saudades, 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 saudades de ver o Sixtine, eu estava no hotel, eu voltei mais no bairro, meu Deus, já, espera Sixtine, toma, o carro vai chegar para todos nós, tá? Eu estava no hotel, eu voltei mais no bairro, meu Deus, produtores de festa, empresários, porque não, do bairro, aqui na rua dos corpos da cabeça, ninguém tem uma mulher proxa, mas que se matam?